Pedro está ansioso. Acabou de terminar o ensino médio e quer logo começar o curso de engenharia química. Eu queria trabalhar mais uma área mais prática, assim, tipo numa indústria, ou naquelas plataformas de petróleo, ou, sei lá, fazendo o que, alguma coisa relacionada a isso, sabe? Trabalhar na prática mesmo, produzindo alguma coisa, que é o que eu gosto de fazer. Ele já tem vaga garantida na Universidade de Brasília para o segundo semestre, por isso, no sistema de seleção unificada, a primeira opção foi a Universidade Federal de Santa Catarina. Se eu passar agora, é melhor ainda para mim, que eu já começo, que eu não aguento ficar em casa à toa, assim. As inscrições do SISU são feitas exclusivamente pela internet. Cada candidato pode selecionar até duas opções de curso no sistema, que podem ser trocadas até sexta-feira, quando se encerram as inscrições. O que vale é a última opção selecionada no site. As notas de corte para cada curso são atualizadas diariamente. Este ano, o SISU oferece mais de 238 mil vagas em 131 instituições de ensino superior. Com opções no país inteiro e tendo a nota do Enem como o único critério de seleção, os estudantes precisam ficar atentos. O psicólogo e orientador vocacional, Pedro Paulo Vieira, dá algumas dicas. O primeiro é realmente ele ter certeza da escolha que ele está fazendo, baseado nas suas aptidões profissionais. O segundo é, ele tem que ter pelo menos duas ou três opções diárias correlatas, porque dependendo, o sistema é muito dinâmico, então ele vai mudando. Às vezes, ele se inscreve e a nota de corte é, vamos dizer, 750. Mas aí, com o passar dos dias, essa nota de corte aumenta para 850. Terceiro, a família tem que estar envolvida nessa decisão, em função das opções que, de repente, pode ter fora da região dele, de faculdade, de universidades. E aí, com o passar dos dias, né?